Lá, lá, lá. Lá, 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 lalilá, lá, lá, lá L Uh, já vou. Oh, que foi! Oh, que foi! O que é que está havendo aqui? Mobil. Tem uma barbota lá embaixo. O que você vai fazer, Ursula? Saia já do meu quintal, sua. Inclusive, você viu isso, Ursula? Ela é enorme e malvada. Eu vou chamar o exterminador. Espere aí, ela não me assusta. Vou me livrar dessa fera eu mesmo. O que você vai fazer, pai? Vou afogar uma barbota e prepare-se para ligar a água. Muito bem, pode ligar. Que ninguém é isso? Ah, puxa, o que fez errado, pai? Me dá aqui esse ioiô, seu idiota. Há mais de um modo de pegar uma marmota. Ah, mas era só o que faltava. Telsa implora, como vai a pesca? Isso mesmo, Ursula pode ficar fazendo piadinha aí. Mas eu vou mostrar para você. Vou pegar essa marmota. Quem é que precisa de um exterminador? Ah, vou deixar ela correr para prender o anzol. Ah, não vai demorar muito, hein? Pegou! É forte como um touro! Te pego dessa vez. Esse é o fim da marmota. Urso não, isso não é jeito de entrar em casa. Por que não usa a porta? 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 Volta para esse buraco com cimento. Por que não pensei nisso antes? Marmota. Marmota. Ursula, venha ver o que a marmota fez com o nosso gramado. Ah, me enxerga. Eu disse que devíamos ter chamado o exterminador. Ei, pai, eu tive uma ideia. Quando eu quiser ouvir uma de suas ideias, eu peço, hã? O que é? Bem, se usar os fogos que temos guardados em casa, vai fazer a marmota se mudar até de cidade. Eu tenho uma ideia. Vou usar alguns fogos para fazer a marmota se assustar e fugir da cidade. Puxa, como ele é esperto. Aono 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 Aose Aos Aba a porta! Puxa, aposto que foi embora pra sempre. Vamos saber, Carlos Chibor faz tudo. Pronto, olha só. Oh, não! Oh, não!